Fala pessoal, hoje a dica é pontualíssima, inclusive o vídeo não vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo sniper, e é exatamente o que a gente vai fazer, vai criar um anúncio sniper pra uma pessoa específica, pra um estúdio específico, pra um produtor específico, pra uma amada ou um amado específico, se você quer fazer um presente pra ela, e mandar o seu vídeo musical, a sua obra musical, só passar pra ela. É quase que assim incrível, mas a gente consegue estreitar bastante a região pra onde a gente vai estar focando o nosso anúncio. Eu sei que eu já falei isso anteriormente, mas nada como o que eu vou falar aqui. Vem comigo, vem aprender uma das coisas mais incríveis do marketing digital. Bora pra tela. Bom galera, a gente vai criar uma campanha, e essa campanha pode ser de alcance, tráfego, no caso eu vou escolher visualizações do vídeo. Aí vem todo aquele ritual de escolher o nome pra campanha e tudo mais, não vou fazer isso. No curso eu explico isso tudo com riqueza de detalhes, inclusive o meu curso é pra quem não sabe nada. Do extremo zero, você pode não saber nada, coloca comigo que você vai aprender tudo, tá? Mas agora a gente vai direto na região pra onde a gente quer criar o nosso anúncio. E pra isso a gente vai precisar de um endereço, um endereço pontual. Digamos que seja aonde mora aquele produtor, aquele dono de gravadora, aquela pessoa que você quer de todo jeito que veja o seu material. Você já tentou fazer contato, nunca vai ver, é lógico. Mas agora aqui não tem outra. Abriu o celular, ela vai ver o material, tá? Como que a gente faz isso? Vamos lá em localização, editar. Aí você vai colocar um endereço. Vou colocar um endereço aqui, suposto. Rua Passatempo 300 Belo Horizonte. Aí o GPS do Facebook vai encontrar exatamente o endereço, olha só. Só que tem mais um detalhe. Aqui em cima tá escrito pessoas que moram ou estiveram recentemente nessa localização. Não, apenas pessoas que moram ali, que estão sempre ali. Então como que a gente faz? Pessoas que moram nessa localização. Então a gente tá só estreitando o anúncio. Agora o melhor de tudo é o seguinte, você vai vir aqui, em vez de um raio de 16 quilômetros, vamos colocar num raio de 1 quilômetro. Agora eu vou dar um zoom aqui bem grandão pra vocês verem exatamente o raio que está sendo atingido. É muito mais do que simplesmente um endereço, certo? Não se preocupem. Agora que vem a mágica. Você vai vir aqui em adicionar pino e você vai colocar um novo pino. Na cedondeza, a gente vai fazer um teste, tá? Quando a gente coloca um novo pino, vou até dar um zoom. Você vê que ele também vai criar todas as perspectivas que a gente podia. Só que agora a gente vai também restringir pra 1 quilômetro. E em vez de colocar somando, que seria incluir, vai ser excluir localização. Então se você vir aqui pra baixo, eu vou dar um zoom ainda maior. Olha só. Olha que beleza. A gente conseguiu excluir pra caramba as regiões do lado direito. Eu vou fazer isso embaixo, do lado esquerdo e de cima. Dessa forma eu tô pregando uma peça no próprio Facebook, falando é só esse endereço, cara. É só esse numerozinho que eu quero. E olha como é que a gente faz isso facinho, ó. Vou pegar agora um novo pino e vou colocar aqui embaixo. Mais uma vez eu vou vir aqui restringir a área pra 1 quilômetro e colocar excluir. Você vê que ele dá as coordenadas precisas. Então a gente volta lá, vamos ver como é que ficou esse cara, ó. Cada vez mais se restringindo pra aquele endereço. Meu Deus do céu, isso é mágica. Vocês vão me agradecer pra sempre por essa dica. Agora eu vou pegar um novo pino. Vocês já entenderam o ritual. E colocar em cima. Também num raio de 1 quilômetro excluindo. Olha aqui, como é que a gente tá só estreitando. Até a Jojó gostou, né Jojó? Agora é o seguinte, você pode estar fazendo isso várias vezes. Até você achar a posição certa do pino. Pera aí Jojó, isso aqui é muito mais importante agora do que eu te dar carinho. Mas eu te amo muito. Agora a gente vai adicionar aqui do lado esquerdo. Mesma coisa. E aí, voilá. Olha só, cara, como que eu restringi a área total de aonde eu vou estar passando os meus anúncios. Então, pessoal, imagina que você tem um videoclipe. Você tem uma mensagem de amor. Você tem qualquer coisa que você queira passar na frente de uma pessoa. Ininterruptas vezes. E ainda recomendo você fazer de todas as formas. Alcance, porque se a pessoa tá de bobeira ali no Face, no Instagram, ela vai ver um anúncio. Se ela tem um comportamento mais de visualizar vídeos, ela vai estar vindo também esse vídeo. Se você fizer um anúncio de visualizações de vídeo. Engajamento, se essa pessoa tem como costume curtir, comentar outros posts. Tráfego, se ela tem alguma intenção de clicar no Saiba Mais e tudo. Enfim, a gente consegue mapear as ações de acordo com o comportamento das pessoas. E agora com o endereço pontual. Pessoal, todos os dias eu dou dicas pra vocês por aqui. Agora vocês querem, na profundidade, aprender isso aqui com um milhão de dicas, onde você ainda tem acesso a mim, tá? Meus alunos têm acesso a mim. Inclusive, eu aprendo muito com os meus alunos na nossa comunidade. Cola comigo. Marketing digital é o futuro do músico. Acredita em mim. Todos os dias eu falo isso e vou continuar repetindo. Até que venha uma nova ferramenta. Mas até agora não apareceu não, tá? No final do vídeo tá o meu contato. Vários de vocês já estão na minha lista de WhatsApp, nas minhas redes sociais. É só me mandar uma mensagem e te explico tudo sobre o curso. Vamos em frente.